O Joaçaba, né, que ano passado era uma equipe chata de jogar, marcava sempre pressão, mas com a mudança, né, o Levi. Boa escapada, rola por dentro, olha o Corinthians! Gol! Do Corinthians! Davis! Há 29 segundos de jogo, escapou bem, e aí rolou do outro lado o Davis soltinho, abrindo o placar. É, e começou, mas com 29 segundos, olha o Henrique tomando aí, por dentro o Davis pra fazer mais um... Gol! Do Corinthians! Davies de novo impressionante, um começo arrasador do Corinthians no Parque São Jorge, reveja. Augusto, partiu, bateu, desvio pro gol! Gol! Andrei para o Joaçaba! Volta pro jogo o time catarinense, e deu certo a jogada, Henrique saiu da marcação. Consegue, consegue se livrar ali o Tatinho. Bola aqui do outro lado, Davies girou! Gol! Do Corinthians! Levi! Esfriando a reação catarinense, com menos de um minuto após o 2x1. Você vai rever, olha como o Davis puxa e retribui para o Levi lá do outro lado. Bom, ó, trama no 1-2, vem Corinthians! Gol! Davis de novo, o terceiro dele! E você não viu um replay não, hein? A jogada foi realmente idêntica dos outros gols. 4x1. Olha o gol! Gol! Do Joaçaba! Paulo Felipe estava cavando este gol. É valente, é brigador, aproveitou. Teve duas chances, reveja. Cobrança rápida, ele cabeceou na trave. E na sobra não teve perdão. 4x2, Paulinho. Augusto protege. Caiu, arbitragem, não deu falta de ninguém. Vem de novo o Joaçaba, boa bola para descontar. Sobrou! Gol! Do Joaçaba! Gui! Ele desconta, recoloca o Joaçaba no jogo. Você revê a jogada, tem reclamação dos dois lados nessa bola. Começo do jogo, a equipe do Joaçaba quis marcar pressão, mas deixou muitos espaços. Olha direita. Que bola foi essa? A bola é no Juninho. O Gui fica ali na linha, Juninho abriu, bateu, sobrou Paulo! Na trave! Ganhar a recuperação do Rodrigo. Eu venho o Joaçaba, o passe na frente, deixadinha. Rodrigo pro gol, pra fora! Augusto girou, não é Augusto não, a tabela por dentro. Paulo protegeu bem, vem no fundo, pegou, olha, sobra! Pra fora!